Depois de terem adiado a prova de janeiro por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus, os candidatos enfrentaram a maratona de dois dias com aplicação das provas. O segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aqui no município de Rolim de Moura, foi tranquilo. Os candidatos tiveram cinco horas para responder as questões de matemática e ciência da natureza. Muitos candidatos, de acordo com as informações, desistiram de fazer a prova, porém ainda não se sabe o percentual exato de quantos desistiram. Em Rolim de Moura, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, haviam 2.863 candidatos inscritos. Carla foi uma das candidatas e disse que a prova não foi nada fácil. Esse ano está indo, creio que sim, mas matemática estava mais difícil, ciência da natureza já estava mais fácil. Já para quem gosta de números, a prova foi considerada fácil. É o caso da jovem Tainara Pavese, que diz estar confiante em uma boa nota. Eu vou cursar na tradição, né? Aí eu fiz, nem para ver, assim, dar uma complementada. Agora é esperar e torcer. O resultado final, tanto da versão impressa, quanto da digital e da reaplicação, será divulgado no dia 29 de março.